Já pensou em fazer a diferença na vida de alguém? E de uma criança ou adolescente? Então vamos direto ao direito e fique atenta e atento às informações. O apadrinhamento consiste em dar suporte à criança ou adolescente em condição de vulnerabilidade social. Existem três formas de apadrinhar uma criança ou adolescente. De forma financeira, custeando investimentos como esportes, terapia, reforço escolar, entre outros. Profissional, disponibilizando seu tempo como profissional para cuidados médicos e psicológicos, por exemplo. E o afetivo, proporcionando à criança ou adolescente passeios fora do ambiente onde vivem, como praias e parques. Esse suporte é de extrema importância para quem é apadrinhado. Todos querem ter padrinhos e madrinhas. Então muitos dizem, eu não quero adoção, eu não quero ser adotado. Mas tia, me arruma um padrinho, me arruma uma madrinha. E eles gostam desse contato. Mas qual a vantagem de ser um padrinho ou madrinha? É uma via de mão dupla, né? Porque no momento em que você está ajudando uma criança ou adolescente, você acaba também se sentindo mais útil para a sociedade. E é uma forma de você retribuir para a sociedade todas as oportunidades que você teve na vida. Como posso me informar sobre esse apadrinhamento? Quem deseja se inscrever nos programas de apadrinhamento deve se formar nas suas comarcas, nas varas de infância e juventude, sobre a existência de programas locais. Caso não exista, é possível se inscrever no programa Pernambuco que acolhe, que é a iniciativa da coordenadoria da infância e juventude de Pernambuco e que atende aquelas crianças e adolescentes de comarcas que não têm programas próprios ou que estão em casas de acolhimento de execução do Estado. Para mais informações, é só acessar o site tjpe.jus.br, ir em Acesso Rápido e clicar em Infância e Juventude. Apadrinhamento. Mais um serviço do TJ para PE. Agradecimentos. Mais um serviço do TJ para PE.